Olá, bom dia! Eu sou Vanessa Santos e neste domingo, Deus vai falar ao seu coração. A mão do Senhor vai estar sobre você, te abençoando e abençoando a sua família e todos os seus planos e projetos. O Senhor vai te acompanhar nesta semana e vai te dar a força necessária para vencer todos os desafios que virão. Ele vai recarregar as suas energias e revigorar o seu espírito para você transpor todos os obstáculos da sua jornada. A sua oração vai tocar o coração de Deus e Ele vai derramar as suas infinitas bênçãos sobre a sua vida. Então fica até o final desta oração para receber toda a luz que vem do Senhor. Deixe nos comentários os seus pedidos para Deus, que nós vamos orar por eles. E já profetize com fé para concretizar as suas bênçãos. Senhor, abra todas as portas e caminhos da minha vida e me entrega a tua vitória em nome de Jesus. Hoje é domingo, dia 26 de setembro de 2021. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para ter um momento de oração contigo. Desejamos, Senhor, ouvir a tua doce voz, nos dizendo tudo aquilo que devemos fazer. Qual o rumo a tomar, meu Pai? O que escolher? Qual a direção a seguir? Qual o caminho percorrer? São tantas as dúvidas, meu Pai, que ficamos sem saber por onde começar. Por isso, meu Deus, precisamos que fale agora conosco e que converse com a gente de uma forma que possamos entender para conseguirmos colocar em prática todos os planos que o Senhor tem para nós. Meditamos na tua palavra diariamente, meu Pai, e guardamos os teus mandamentos, a tua lei, em nosso coração. Seguimos teus passos, Senhor, nos unimos a quem te acompanha, nos sentamos com quem te ama e ouvimos a quem te obedece. Necessitamos do teu perdão, meu Deus, sobre todos os nossos pecados. Desejamos receber a tua luz, meu Pai, para afastar a escuridão da nossa alma. Precisamos do teu amor, Senhor, para aquecer as nossas vidas, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que tome agora nossa mão e que nos ajude a andar pelos caminhos perigosos e difíceis da nossa vida. Enche-nos, Senhor, com teu poder e nos faz andar sobre os seus pastos verdejantes e navegar sobre as tuas águas tranquilas. Toma, meu Pai, o controle total dos nossos passos e nos mostre o caminho a seguir. Permita-nos, Senhor, entrar em tua fonte de águas vivas e purificar o nosso corpo, a nossa mente e a nossa alma. Abençoa a nossa vida, meu Pai, a nossa família e o nosso lar. Enche-nos com teu bálsamo curador. Derrama sobre nós a tua prosperidade. Abastece-nos com a tua provisão. Transborda a nossa dispensa. Coloca a fartura em nossa mesa e nos abençoa com a tua abundância. Prospera o nosso trabalho, meu Pai. Traga o emprego para quem se encontra desempregado. Concede o sucesso nos negócios e prospera a nossa vida financeira. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, cujas a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos receber de ti a tua paz, que cede todo entendimento. E assim, guardar os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Precisamos do teu auxílio, Pai querido, para nos livrar dos pensamentos destrutivos que atormentam a nossa mente e nos fazem tanto mal. Pois temos dificuldade de controlar as nossas emoções e de entender nossos sentimentos. Pedimos a sabedoria, Senhor, para organizar os nossos pensamentos. E nos livra de toda ansiedade, angústia e aflição. Elimina da nossa mente, meu Deus, a depressão, a síndrome do pânico, o desespero, todos os tipos de fobias, o medo e as preocupações sobre o futuro. Ensina-nos a entregar o controle total das nossas vidas em tuas mãos e todos os nossos problemas, e assim poder desfrutar da tua paz, que excede todo entendimento. Grandes são as tuas misericórdias para as nossas vidas, Senhor. Então derrama todas elas sobre nós e nos abençoa. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste peniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. porque tua, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que nos abençoe nesta semana que começa. Que o Senhor derrame sobre nós a tua paz que excede todo entendimento e que preenche de alegria o nosso dia. Somos dependentes da tua graça, meu Deus, e buscamos incessantemente o teu poder sobre as nossas vidas. Clamamos a ti, Senhor, para nos livrar de toda a arma forjada contra nós e eliminar toda a obra de feitiçaria e de bruxaria dos espinhos, das cobras venenosas, das doenças mortais, dos laços de morte, dos acidentes, assaltos, balas perdidas e de todo inimigo que se levantar contra nós. Agradecemos a ti, Senhor, por nos sustentar até aqui e por nos entregar a nossa abençoada vitória. e em nome de Jesus nós oramos a ti. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo mal. Amanhã nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Pai, fique com Deus. Amém. Amém. Amém.